Rodar... Nossa, eu tô toda errada. Tô com febre, quer dizer, não tô mais, mas assim, tem um passeio comigo nesse rodado, essa luz já tá me incomodando. Não tá fácil pra mim esses dias, tá? Mas como eu sou uma boa apresentadora de canal, vim aqui fazer rodar a NBA para vocês se divertirem hoje à noite, não é mesmo? Tem que também dar um recado bem importante, não sei se vocês seguem o Twitter, sei que a maioria de vocês, quem é do YouTube, geralmente não tem muita conta no Twitter, mas fica aí a dica de vocês fazerem uma conta no Twitter para seguirem vários perfis de NBA, como, por exemplo, o Celtics Brasil, que me mandou mensagem, eles vão fazer um evento super legal, dia 27, aqui em São Paulo, vou deixar o link na descrição, eles vão assistir o jogo e é mó legal, porque muita gente se fala, vocês conversam aí de basquete o dia inteiro e pode ir perfil de tudo quanto é gente, não precisa ser só quem torce pro Boston, é que o jogo especificamente vai ser do Boston, mas se você quiser conhecer as pessoas, vai lá, vou deixar o link, beleza? E o recado também de seguir a gente no Twitter, porque o Twitter é um mundo mágico. Vamos começar a falar dos jogos? Cavaliers e Indiana Pacers. Eu não ia falar desse jogo, porque eu falei já no outro rodado, que eu falei muito provavelmente eles vão ganhar e se eles perder, eles vão perder de pouco. Que oráculo, sei de tudo. E foi o que aconteceu, mas gente, não esperava que ia ser assim, 95 ao 97, com o Cleveland abrindo 22 pontos e perdendo essa vantagem. O time tá zicado, quando a maré tá ruim, eu já falei, tá bem ruim, mas gente, é normal, é que o povo não tá muito acostumado, né? Nem o Lebron James, por isso que ele tá meio descontrolado. O quarto-quatro foi um jogão, mérito todo do Indiana, que também jogou pra caralho, que o Oladipo com 17 pontos, o Darren Collins com 22 pontos e o Saboninho com 12 pontos e 15 rebotes. Temos aí um lance meio polêmico, porque foi na última bola, o Lebron James quase ganhou o jogo, mas ele pisou na lateral, na linha lateral. Foi revista jogada, e ele pisou mesmo, ele concordou, só que ele foi no Twitter reclamar, né? Porque aparentemente, aconteceu a mesma jogada contra o Oklahoma, que o atleta Ocupo também pisou na linha e a juizada não falou nada. Então, tipo, ele deu meio que uma uma alfinetada ali na juizada, mas enfim, ele também teve a chance de meter uma de três no Meteo, e enfim, perderam os joguinhos. Foda. Mas calma, gente, torcedores do Clímino, vai dar tudo certo, fiquem tranquilos, tá? É só uma maré ruim. Próximos jogos eles vão jogar bem, você vai ver, vai dar tudo certo. Lakers e Dallas. Jogo que foi para a prorrogação, o Lakers ganhou de 107 a 101 com o Cantavius, que é um jogo com um nome muito complicado, 17 pontos. Julius Randle, que acabou com o jogo. O nome do jogo, 23 pontos e 15 rebotes, e o Kyle Kuzma com 18 pontos e 10 rebotes. O Randle, que cresceu em Dallas, então ele tinha toda uma questão, né, tipo, estou jogando em casa, vou jogar pra caralho. E jogou mesmo, meteu uma bola muito foda no overtime, que assegurou a vitória para o Lakers. O Dallas, que perdeu a vantagem de 10 pontos, ou seja, a gente tem que rever aí o que eles estão fazendo de errado no quarto quarto, ou seja, o jogo estava na mão do Dallas, eles perderam essa vantagem. E a coisa ruim é que o Ingram se machucou, ele torceu o tornozelo, mas parece que está tudo bem, não foi nada de grave, mas é um saco, um saco. Golden State, Toronto Raptors. Golden State ganhou de 127 a 125, mas foi um jogo muito estranho, porque, primeiro, eles estão ganhando de 27 pontos. Coloquei lá pra assistir, estão ganhando de 27 pontos, metendo bola torta direita, sabe aquela inércia de jogo que, tipo, cai todas as bolas, o Toronto meio que sem saber o que fazer, perdendo bola, eu falei, ah, mano, esse jogo não vai dar em nada, já foi, nem ia comentar esse jogo hoje, no rodada, porque, tipo, ia ser mais uma vitória, tipo, de 20, 30 pontos do Golden State. Tirei, dia seguinte, olha lá, mano, quase que o Toronto ganha esse jogo, puta que pariu, a vantagem caiu pra um ponto no último quarto, 116 a 115, mas aí, né, o Curry que voltou, ele estava dois jogos sem jogar, metendo bola torta direita, e como é bom esse time, gente, sério, o Golden State é uma coisa, sei que vocês falam que a gente é modinha, que a gente fica só falando, quer dizer, eu não sei, alguns falam que a gente critica o Golden State, outros falam que a gente é modinha, torce pro Golden State, vocês precisam se decidir, não é mesmo? Porque no caso, eu não torço pra ninguém, né, esse é, né, mas enfim, mas você vê os caras jogando, tipo, eles não forçam as bolas de três, entendeu, tipo, a bola movimenta toda hora, então, tipo, sim, eles chutam muito de três, mas não é forçado, algumas são forçadas, mas a grande maioria não são, tipo, é muito foda, eles têm um banco muito foda, eles, vai ser difícil ganhar deles esse ano de novo, mas estamos aqui, e o The Rosen também criticou muito a arbitragem, aliás, a galera tá criticando a arbitragem loucamente esses dias aqui, não sei o que está acontecendo, tipo, eles não têm medinho, não, eles criticam mesmo, tá certo, tem que criticar, tem que criticar, e é assim que funciona, porque critica melhor, critica melhor, vai fazer isso aqui, não funciona, não funciona, Detroit Piston e Chicago, tô falando desse jogo, porque foi a volta do Zach Lavin, então a gente tinha que falar desse jogo, e já começou com vitória, 105 a 107, com Chris Dunn 18 pontos, Larry McKinnon, que tá jogando muito, 19 pontos, o Zach Lavin com 14 pontos, quer dizer, o moleque entrou já com 14 pontos, fico feliz, porque ele foi ovacionado, ele não jogava desde o dia 3 de fevereiro, ou seja, quase um ano que ele não colocava o pé na quadra, então, tipo, ele se sentiu super motivado, feliz pra caramba, que tava jogando, você vê a cara dele, que ele tava feliz de estar lá, sabe assim, porque é foda, cara, quando você é muito novo e machuca, você fica um ano sem jogar, você fica meio questionando, sabe, tipo, será que vai dar tudo certo? Será que eu vou conseguir jogar novamente? Porque é uma pessoa que não conquistou ainda tudo que queria, né, tipo, você tem um cara mais velho, tipo, um Ginóbile, um Kobe Bryant na época, tipo, beleza, já fiz a minha carreira, entendeu, se eu machucar, vou ficar um tempinho, volto, mas, entendeu, já sou foda, fui foda, entendeu, tipo, não tem problema agora, e esses caras, é uma merda, cara, porque o psicológico, faz como? Fica completamente, tão, tão. E o Chicago jogou super bem, meteu 17 bolas de 3, foi um jogo muito foda, teve 23 trocas de placares, e 7 empates. Tô torcendo pro Chicago também, viu, me apeguei ao Chicago, me apego a alguns times, e agora eu tô me apegando ao Chicago, torcendo por ele, ainda mais agora com o Zeke Lavigne. Pelicans e New York Knicks, outro jogo que foi para os overtimes, para a prorrogação, para nós, 123x118, New York Knicks cagou muito, né, tipo, cagou muito, porque eles estavam na frente o jogo inteiro, era só controlar o jogo, tipo, vantagezinha boinha, tipo, tamo aqui, vamos segurar a vantagem, vamos aqui fazer o nosso joguinho, não sei que caralho aconteceu, porque os Pelicans estavam sempre, tipo, não deixando abrir, não deixando abrir, e no último quarto, eles foram lá, empataram o jogo, e no overtime, jogaram pra caramba, com Anthony Davis, com 48 pontos e 17 rebotes, um Demarcus Cousins, com 15 pontos e 16 rebotes, e um Drew Holiday, com 31 pontos, ou seja, esse povo jogou pra caramba, meteu bola, foi foda, tipo, muito foda, e parabéns, mas assim, temos que rever isso, né, New York Knicks, porque já perderam o quê? Já um monte, agora eles vão fazer duas semanas de jogos fora de casa, viajando, vai ser tenso pra eles, vai ser tenso, não está fácil, né, eles precisam melhorar um pouquinho. Bom, é isso, o que mais? Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ah, ah, vocês assistiram o X1, com o Chanes também, né, foi bem legal, o Gustavinho foi um dos melhores, não foi? Tipo, foi bem, e vai sair mais uns outros bem legais, então, tipo, fiquem ligados no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, sigam a gente nas redes sociais, né, porque a gente é bem legal nas redes sociais, sigam a gente no Twitter, sigam a gente no Instagram, tem mais, tem mais algum lugar? Não, e aqui, né? E é isso, gente, vamos torcer por mim, pray, pray for Tia Gabi, hashtag pray for Tia Gabi, pra ela melhorar, e quarta-feira estar aqui divando, e não suando, sabe, que você fica suando, gente, gripe é uma merda, né, tipo, não sei lidar com isso, beleza? Então tá bom, beijo, e da próxima vez eu tô com a Carol, prometo que vai ser mais divertido esse rodado, tá bom? Beijo, tchau. Eu tô olhando pra cá, porque tem a camerazinha, tá, gente, eu sei que vocês se irritam, mas aqui é costume, tá, beijo,